Gostaria de, assim como meus colegas vereadores, parabenizar todos aqueles professores que se dedicam cotidianamente para que possam usar a educação como o maior transformador da sociedade. Eu, como professora, me honro, no dia de hoje, em poder estar comemorando de forma mais específica esta data e parabenizar em especial a toda aquela equipe do Curso Simetria Suporte Educacional que vem transformando vida de vários jovens, independente de serem instituições ou universidades federais, tem feito a diferença e modificando a realidade de cada um. Então, senhor presidente, primeiro dizia minha satisfação em ter participado no último sábado do encontro entre a futura governadora Fátima Bezerra, lá no partido PSB, o partido presidido pelo deputado Rafael Motto, um encontro fantástico que reuniu, já são lideranças de aproximadamente 70 municípios. Tivemos vereadores reunidos lá, os devidos prefeitos dos municípios que teve apoiado por, que apoiaram o deputado Rafael Motto. Lá estive e muito feliz com aquela reunião, é unindo que a força vencerá, que com força vencerá. Então, fui também até o escritório da candidata ao governo, Fátima Bezerra, e pude me deparar com a quantidade de municípios, de lideranças de municípios distintos, prestando esse apoio à candidatura de Fátima Bezerra. Ou por achar que ela já está eleita, ou por acreditar no trabalho que ela fará pelo Rio Grande do Norte. Acredito que não falar nas eleições de segundo turno pode ser um tanto incoerente. E assim como os demais aleatórios deixaram a sua opinião, eu também venho aqui deixar a minha. É preciso que as pessoas não só escutem, mas também pesquisem. Está na moda a onda das fake news, que tem alavancado e tem destruído tanto o candidato do PT, como do PTT, assim como também os candidatos a presidente Bolsonaro e Haddad. Então, é preciso que se estude, se pesquise, porque viver de falácias diante do século XXI é um reprocesso. E aí é uma oportunidade, como eu já disse várias vezes no meu discurso, de a gente acabar com as oligarquias, como aconteceu já a nível municipal, como aconteceu agora nessa segunda, nessa eleição, para governo, para deputados. E a gente viu, quem manda é o povo, quem é o maior líder é o povo, é a vontade do povo. Estamos diante da maior oligarquia criada no estado do Rio Grande do Norte, pelo candidato Carlos Eduardo Alves, que uniu os maias, foram derrotados agora na última eleição. Que uniu os rosados, foram derrotados aí na última eleição. E que uniu os alves, que já haviam sido derrotados, mas a derrota também continuou. Como se não bastasse, o candidato Carlos Eduardo, de forma até tendenciosa, resolveu declarar apoio ao candidato ao presidente Jair Bolsonaro. Como se o Nordeste soubesse, não soubesse o que Bolsonaro quer para o Nordeste. Aí também não são os fake news, é bom pesquisar qual é a proposta que ele tem, qual é o amor que ele tem, qual é a paixão que ele tem pelo Nordeste. Lembrando que o Rio Grande do Norte faz parte do Nordeste e João Câmara faz parte do Rio Grande do Norte. Dizer que o Carlos Eduardo foi um bom prefeito de Natal, eu me omito dessa responsabilidade, porque assim como tenho parentes familiares em João Câmara, assim como caminho pelas ruas de João Câmara, também convivo com a capital do Rio Grande do Norte, que é a cidade de Natal. Falar que ele é um bom prefeito, que ele fez alguma coisa por Natal durante os 16 anos, ou seja, quatro mandatos, ele deveria se omitir muitas vezes, porque é muita responsabilidade. Foi melhor do que o Ricardo? Foi. Mas, em 16 anos, deveria ter feito muita coisa. O que a gente vê hoje em Natal? Nem a maquiagem está sendo bem feita. São buracos nas ruas que continuam, lixos pelas ruas que continuam, ninguém olha apenas a Avenida Bernardo Vieira, Salgado Filho e Brunelli Moraes. Vaga os bairros mais necessitados e você veja, analise como é que está o atendimento das UPAs, analise como é que está o atendimento dos RSFs, não se preocupou sequer em recuperar a infraestrutura da capital do R.N. Quem antes eram grandes cartões propostais, como a Orla de Ponta Negra, o Morro do Careca, como é Ponta Negra também, Morro do Careca, Temos também Ririnha, que é cartão postal dentro do Rio Grande do Norte. E hoje não tem mais. O que temos é a Orla mais degradada do Nordeste. É Natal. Seguida por uma mais característica, a cidade mais violenta do Nordeste também. Cidade sem brenagem, qualquer chuva larga totalmente a cidade, não precisa ser PHD em recursos hídricos, é só chegar a Natal em tempo de chuva que você não transita por todas as vias. Isso é fato. Até barros nobres, sem iluminação, provocando ainda mais a insegurança pública, fazendo de Natal, como bem disse, a cidade mais violenta do Rio Grande do Norte. Permitiu, inclusive, que Natal chegasse a cidade mais inadimplente do Rio Grande do Norte. E a gente aqui em Jantoma sabe a dificuldade de ser um município inadimplente. A falta de recursos federais para o nosso município, a falta de transferências voluntárias para o nosso município, estaciona o desenvolvimento, pois Natal é a mais inadimplente do Rio Grande do Norte. Médicos das corporativas, com cinco meses de atraso, em greve, até ameaçando a greve. Temos aí ortopedistas tendendo a paralisar com mais de cinco meses de atraso. Três, quatro meses de terceirizados com um saldo devedor de mais de 45 milhões. É assim que ele honra com a equipe médica da capital. Cinco meses de valor de transporte que vale a refeição atrasada. E o que se sabe diante dessas eleições, minha gente, é que os votos indecisos, os votos em branco, os votos nulos, têm tido a evidência muito, muito grande nessas últimas eleições. e eu acredito muito que os debates em redes nacionais facilitam as indecisões do público-alvo em relação ao voto no dia 28 de outubro. E eu gostaria de pedir encarecidamente que o candidato Bolsonaro, do jeito que ele tem a coragem com a arma na mão, ele tem essa coragem de enfrentar a televisão. porque isso ajuda as pessoas a se decidirem, vereador Fernando. Isso é democracia. Quando eu ensino aos meus alunos que a democracia tem quatro pilares, justiça, equidade, liberdade e igualdade, a liberdade de expressão está dentro da democracia. A liberdade de escolha também está dentro da democracia. Eu gostaria de dormir um minuto para finalizar o meu discurso, seu presidente. Como é que as pessoas indecisas irão escolher se o candidato não vai para o enfrentamento? Depois da oportunidade que ele teve, inclusive desafiadora, de falar sobre economia, segundo o jornalista Azevedo, não foi? Na última entrevista, o debate que ele participou, parecia aqueles me confuso de Instagram. A pergunta foi realizada, mas ele não teve resposta. Como é que uma pessoa não está preparada para discutir os diversos setores sociais básicos do Brasil, ele vai ter coragem para tomar grandes decisões nos momentos que precisar do braço forte e não do arma na mão para poder levar o Brasil a sair desse buraco que se encontra hoje? Seja economicamente falando, seja dentro da saúde, da educação, da segurança, sequer em 30 anos de mandato como deputado, conseguiu mudar a segurança em alguma coisa no Rio de Janeiro. É muito comprometedor, minha gente, tome muito cuidado no seu segundo voto, segundo turno, porque a responsabilidade é ainda maior. Quanto às pesquisas, para finalizar, senhor presidente, as pesquisas apontavam José Agrippino como o primeiro, as mesmas fontes. E eu dizia, esse deputado vai arrastar um bocado com ele, mas nem entrou. Isso é a dimissão. As pessoas que estão nos ouvindo, que acompanham o nosso partido, tanto Haddad para presidente, como Fátima para governo, abram os olhos porque não tem campanha ganha. Vá buscar. E aquelas pessoas que se preocupam com Bolsonaro presidente e Fátima governo, então vote em Haddad para não haver mais preocupação. porque assim tudo se resolve.